Esperança é a coisa com asas Esperança é a coisa com asas Que pousa na alma E canta a canção sem palavras E nunca, e nunca, e nunca para Jamais Esperança é a coisa com asas Esperança é a coisa com asas Que pousa na alma E canta a canção sem palavras E nunca, e nunca, e nunca para Jamais Esperança é a coisa com asas Esperança é a coisa com asas Que pousa na alma E canta a canção sem palavras E nunca, e nunca, e nunca para Jamais Esperança é a coisa com asas 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 Que pousa na vida Que pousa na alma E canta a canção sem palavras E nunca, e nunca, e nunca para Jamais Jamais